A Estrela Lá de Casa De várias raças e com personalidades muito diferentes, as Estrelas de Quatro Patas apresentaram grandes desafios a Fernando Rodrigues. Mas nada que fosse impossível de ultrapassar para este experto em treino canino e comportamento animal. Há três meses que Fernando Rodrigues entra pelos ecrãs dos telespetadores portugueses a demonstrar que até o maior dos problemas tem uma solução. Mas ainda pouco sabemos acerca deste treinador de cães. O Fernando por trás das câmaras é uma pessoa que adora aquilo que faz com os cães. Que se pudesse passaria todo o dia na companhia destes animais. Basicamente o amor da minha vida são os meus filhos, a minha paixão é o trabalho que eu faço e desenvolvo com os cães. Fernando e a sua escola, a Toca do Tor, têm uma atividade mais vasta do que apenas treinar cães. Nós, além dos treinos normais que fazemos para clientes que nos procuram, não só para obediências ou para resolução de problemas comportamentais, a Toca do Tor também está envolvida, por exemplo, em situações onde nós vamos com os cães às escolas, onde ensinamos aos mais novos o que é que eles devem fazer e principalmente aquilo que eles não devem fazer com estes animais. Para além dos cães, os grandes amores de Fernando são os filhos, Clara e Gabriel. Mas a relação da filha com estes animais não começou da melhor maneira. Levou-me três anos, sensivelmente, da minha vida a conseguir com que ela perdesse o medo dos cães. Às vezes o facto de eu estar a lidar com cães muito perto do pé dela também poderá ter contribuído a alguns sustos que nós não nos tínhamos apercebido na altura que aconteceram. E foi graças a uma bulldog francesa, que era a Xuxa, que nós conseguimos, durante quase três anos, que ela tocasse pela primeira vez num cão. Foi talvez dos melhores momentos que eu presenciei, não só enquanto pai, mas também enquanto pessoa que trabalha com cães. Foi a primeira vez que a minha filha tocou num cão. A partir daí, pronto, foi sendo desenvolvido. Entre aspas, um trabalho de aproximação dela com os animais. Neste momento, quando chegamos aos cães, é a primeira pessoa a abraçar-se à Cifre, à Cocas e a todos os cães que estão connosco. Obviamente sempre de uma forma controlada. Mas regresemos aos episódios da estrela lá de casa. Kruger foi o cão que mais dores de cabeça deu ao treinador. O Leão de Rodésia de Carolina Patrocínio foi, de facto, se calhar, o cão que tem um problema mais enraizado a nível mental. Foi talvez o único cão com o que nós trabalhamos que tem mesmo uma fobia, tem mesmo um problema grave, de difícil resolução, onde seria preciso um acompanhamento muito prolongado da parte de um treinador. E pelo que nós percebemos, a dona está bem orientada nesse sentido. Porque absorveu bastante bem aquilo que foi explicado e os feedbacks que tivemos foram bastante positivos. Fernando Rodrigues recorda com carinho todos os cães que participaram no programa. Mas alguns destacam-se pela sua personalidade e energia. O Fidel, apesar de não ter sido um integrante dos episódios, mas pela alegria e pela vontade de interagir, tanto comigo como com a equipa que estava comigo, foi um cão que nos marcou muito pela positiva, não só a mim, como por toda a gente que trabalha na estrela lá de casa. O BIT também foi um cão excepcional para se trabalhar. A magui do BIT também foi um cão excepcional para se trabalhar. Era um cão um bocado esquisito, que meava, mas fora de brincadeiras. A Mia, o Yoshi, foram talvez dos cães, se calhar, com um nível maior de mimos por parte dos donos, que ofereceram bastante resistência naquilo que nós tentamos ensinar. Seriam talvez dos cães que deveriam ser mais seguidos enquanto desenvolvimento de relação deles com os donos. E aí, de facto, terá que existir uma relação ou uma alteração comportamental muito grande por parte dos donos para que os problemas que esses cães apresentaram durante o programa, pelo menos a pouco e pouco, comecem a desaparecer. Ao longo do programa, Fernando insistiu sempre na ideia de que a causa dos comportamentos incorretos dos animais está, na maior parte das vezes, nos donos. Na sua grande maioria, os problemas que os cães têm foram os donos de uma forma inconsciente, às vezes sem se aperceber do que estavam a fazer, acabaram por ser os donos a provocar esses mesmos problemas. Conseguindo mudar a mentalidade dos donos, conseguindo que eles alterem alguns dos seus hábitos, esses problemas estão automaticamente condenados a desaparecer. Aquilo que nós observamos durante a redagem dos programas foi apenas o iniciar de uma base de resolução de alguns problemas, mas é importante ter em mente que todo o trabalho que nós desenvolvemos terá que ter uma continuação muito prolongada por parte dos donos, independentemente da gravidade ou não do problema que eles queiram nos apresentar. Por tudo isto, Fernando vai agora relembrar alguns dos métodos para resolver os comportamentos incorretos com que se deparou com maior frequência ao longo dos episódios. E conta com uma ajudante. Mas é de facto a minha camarada de trabalho a coisa mais preciosa que eu tenho. É uma cadela que durante estes últimos oito anos me tem acompanhado por todo o lado para por onde eu vou, em todas as atividades que eu faço, que envolvo ou não os cães. O treinador começa com o exercício de andar à trela. Este é dos exercícios mais básicos a fazer durante o treino de um cão, onde ele deverá andar quase sempre, ou numa situação quase que generalizada, do nosso lado esquerdo, sem puxar a trela. Ou seja, a trela deverá fazer esta folga entre nós. Pusse. A obsessão de alguns cães dos nossos convidados pelos brinquedos foi também um problema recorrente. O exercício que eu vou fazer agora, pronto, vou remessar este brinquedo. A CIF vai respeitar a minha ordem para eu ir pescar. E quando retornar com o brinquedo, irá sentar à minha frente, entregar-me o brinquedo, porque se sabe que a partir do quanto mais cedo fizer isso, mais depressa irá começar a brincar. Olha, quieto. Está-se? Estou linda. Estou louca. Estou louca. Estou louca. Estou louca. E isto porque é importante que nós ganhemos algum ascendente sobre os cães. Conseguindo controlar o acesso à comida, conseguindo controlar o acesso aos brinquedos, que normalmente são as coisas mais apetecíveis para um cão, automaticamente nós conseguimos, pelo menos de uma forma, ou num grau bastante elevado, controlar o cão em todo o seu aspecto. Em alguns episódios, verificou-se que os cães nem sempre obteciam aos donos. Os jogos de obediência básica são uma boa forma de começar a educar o seu animal. Mas existem regras. Normalmente, os treinos de obediência básica são compostos por cinco humanos. O senta, o deita, o quieto, a chamada e o andamento ao lado. Palavras essas que deverão ser utilizadas sempre da mesma forma, portanto, deverão ser palavras de preferência com um som completamente diferente umas das outras. A nossa língua não é de toda mais indicada para treinar um cão, porque além de termos palavras com várias sílabas que são normalmente utilizadas nesses comandos, são palavras relativamente parecidas. Por exemplo, o senta e o deita. São palavras a nível sonoro, são muito parecidas e se não forem bem utilizadas, poderão criar alguma confusão na cabeça de um cão. Vou fazer isto na nossa língua, para ser mais fácil entendido pela maior parte das pessoas, para que vocês entendam qual a melhor forma de abordar verbalmente o treino e a educação de um cão. Senta. Deita. Senta. Deita. Quieta. Aqui. Junto. E eis que surge aquele que foi, talvez, o principal problema. A sociabilização com outros animais. Uma das situações mais comuns observadas durante a gravação dos nossos programas foi, de facto, a falta de sociabilização dos cães dos nossos convidados. é importante relembrar que essa poderá ser, talvez, a situação mais complicada para ver se ultrapassar quando nós temos cães que não sabem, por exemplo, interagir ou interpretar a linguagem corporal de outros animais. eis que... Eis que... Eis que... Eis que... Oh, estrelas... Oh, estrelas... Oh, coquinhas... Oh, coquinhas... Oh, rebuda. Oh, senta. Vinte coques. Oh, bem. Senta. Sip. Fernando vai agora abordar um outro problema comum, mas que não foi identificado em nenhuma das nossas estrelas. Uma das situações que não foram abordadas em nenhum dos programas que gravamos na Estrela Lá de Casa foi o treinar ou educar um cão a recusar, por exemplo, comida de uma pessoa estranha. Os problemas que se pode acarretar para a integridade física ou mesmo para a vida de um cão são extremamente preocupantes ou graves nos dias que corre. É importante começarmos a educar um cão desde o primeiro dia, aquele, pelo menos, com pouca facilidade, irá aceitar comida da mão de um estranho. Não mexe! Mais uma vez é importante realçar que o centro do mundo e o centro da atenção do meu cão deveria ser sempre eu. Não mexe! Tivemos uma pessoa estranha a colocar um pedaço de comida em cima das suas patas. De qualquer forma, ela esteve sempre atenta para saber onde é que eu estava. E isto porque as condicionantes e educação que dei a esta cadela, ela come única e exclusivamente o comedor dela e da minha mão. O programa está mesmo no fim, mas não sem antes Fernando recordar esta sua primeira experiência televisiva. Toda a equipa que tive comigo é de sublinhar que foram de uma ajuda excepcional. Todos eles me tentaram colocar à sua maneira sempre à vontade. E reinou-se sempre de uma forma bastante positiva, à boa disposição entre todos nós. Acho que conseguimos aprender todos uns com os outros. E no meio de tudo isto, desenvolveu-se uma relação muito especial. A SIF desenvolveu um carinho muito especial pelo Zé, porque de facto ele tem um semblante um bocado apresuntado. Ela de alguma forma interagiu com todos vocês, mas de facto o Zé foi aquilo que marcou mais. Uma das regras mais importantes a conseguir ter em casa com o seu cão é de alguma forma limitar o acesso ao seu comedor com a comida lá dentro, obviamente. É importante que crie uma regra, regra essa que o cão só poderá comer após a sua hora. Isto deverá ser, obviamente, feito a partir do momento que chega à nossa casa. Deveremos começar a impor essas regras no primeiro momento e essa educação deverá ser o mais precoce possível. Coloca o comedor em frente a ele, espera que o cão acalme e se ele não tiver o ímpeto de, em traspas, atacar o comedor, vou-lhe dar aquilo que ele quer. Aguardo. Ele está a respeitar a minha vontade, que é aquilo que eu pretendo. Vou-lhe dar a autorização para ele comer. três, três, um... Fúz. 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 Legenda Adriana Zanotto